Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e hoje eu vou falar o que um vendedor ou uma vendedora deve fazer de segunda-feira de manhã pra tá motivado, cara. Primeira coisa é o seguinte, marca esse vídeo pro resto da sua vida, porque eu quero que você assista toda segunda-feira de manhã pra você ficar motivado ou motivada. E a primeira ideia é pra você que é chefe dos vendedores. Meu amigo, minha amiga, não marque mais reuniões de equipe de vendas na segunda-feira, não marque reuniões com a tua equipe de vendas na segunda-feira, porque não serve pra nada essa reunião, cara. Você quer fazer uma reunião presencial ou via Zoom? Pra quê? Pra falar dos números, pra revisar os números, pra dar chicotada sobre os números? Meu amigo, acorda pra vida, você tá no século XXI, você não precisa fazer reunião pra revisar números, você precisa ter um CRM, cara. Você tem um CRM, que você aperta o botão, você vê o número da Lúcia, você vê o número do Tadeu e você vai pontual nos caras. Você não precisa juntar todo mundo pra ficar falando o número da galera individualmente. Acorda pra vida, cara, acorda pra vida. Reunião com o vendedor tem que ser de quinta-feira à tarde, porque se for de quinta-feira à tarde, os caras vão encarar a quinta-feira à tarde como se fosse uma segunda à tarde. E aí sexta-feira vai passar a ser terça-feira, e segunda-feira vai ser quarta-feira. Hoje é segunda, mas hoje é quarta. Bota na sua cabeça, galera. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, tá bombando. Segunda-feira tá bombando, beleza? A gente tem que fazer a segunda-feira bombar, sabe por quê? Porque segunda-feira é 20% do tempo de venda, se você trabalha de segunda a sexta. É 20%. Se toda segunda-feira sua for um lixo, catastrófico e depressivo, ferrou com 20% do teu tempo de venda no ano inteiro. Então não tem condição, não tem condição. Não pode ter reunião de segunda-feira com o vendedor, porque tem que estar todo mundo pra lá e pra cá voando de manhã. Voando de manhã. Segunda-feira não é dia de você organizar a semana. Não é dia, você deveria ter feito isso ontem à noite. Cara, o pior dia da semana é o quê? É domingo à noite, cara. Tem dia mais deprê que domingo à noite? Vai, sabe? Desliga a porcaria da televisão e organiza a tua semana. Tem que fazer isso no domingo à noite. Ou, melhor ainda, seria na sexta, no final do dia. Na sexta, no final do dia, você já organizou a segunda, terça, quarta, quinta, tal da semana. Você já marcou cinco reuniões pra segunda-feira, na sexta-feira à tarde. Na terça, quarta e quinta. Não quero ver você organizando o seu dia na segunda-feira. Não quero ver você limpando a mesa na segunda-feira. Não quero ver você em reuniões na segunda-feira, beleza? Aí vai acabar com a semana, vai acabar com 20% dos seus dias produtivos em vendas. O que eu quero que você faça segunda-feira de manhã? A esse horário, nessa altura do campeonato, já devia ter malhado, né, cara? Já devia ter malhado o corpo. Corrido, pilates, yoga, meditação, transcendental de ponta-cabeça, 11km, 12km que eu faço toda manhã em uma hora. Malhação, tem que levantar peso. Vocês têm mais de 30 anos, perde 1% dos músculos por ano. Se você não fizer uma malhação, vai virar pelo e osso quando você ficar velhinho. Então já devia ter malhado, cara. Já devia ter malhado porque aí vai, meu, mexer todas as paradas do seu corpo. Aí você já vai estar no gás na segunda-feira de manhã pra quê? O que você deveria fazer segunda-feira de manhã? Você deveria prospectar clientes, cara. Você deveria prospectar clientes. Tem nada mais importante do que você prospectar clientes de manhã. É, velho, porque a galera que não é de vendas na segunda-feira de manhã tá no escritório fazendo o quê? Arrumando as gavetas, arrumando as gavetas, arrumando os negócios, organizando a semana. Tá tudo lá, velho. Esses caras tão tudo lá de manhã. Então liga pros caras, velho. Marca reunião com os caras, conversa com os caras. Prospecta os clientes. Vai atrás dos clientes de manhã. Não tem nada mais motivador que você conseguir marcar uma reunião top segunda-feira de manhã. Não, tem uma coisa mais motivador do que você marcar reunião top segunda-feira de manhã. É você fazer uma venda na segunda-feira de manhã. Fazer uma venda. Então bota como meta aí. Você tem que fazer uma venda antes do meio-dia. Antes do meio-dia, hoje, você tem que fazer uma venda, beleza? Outra coisa super importante que você não deve fazer segunda-feira de manhã. Você não deve abrir os seus e-mails. Você não deve ver o Instagram. Você não deve olhar pro Facebook. De jeito nenhum, de jeito nenhum, procure alguma coisa pra fazer segunda-feira de manhã. Não é pra fazer isso, cara. Não é pra procurar alguma coisa. É pra você fazer o que você tem que fazer. É pra você fazer as coisas importantes. Fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Prospectar clientes. Você tem que olhar pro seu funil e ver onde os negócios estão parados. Pra avançar o negócio tá parado daqui a um tempão. E o cara não dá um sinal de vida pra marcar a demo. Esse aqui não dá um sinal de vida pra fechar. Esse aqui não dá um sinal de vida pra marcar a reunião com o chefe dele. Então é hora de olhar pro funil de vendas. Olhar pro funil de vendas e fazer as coisas avançarem. Não procure coisas pra fazer. Você já sabe o que você tem que fazer. Outra coisa pra fazer segunda-feira de manhã é você mandar uma mensagem com alguma coisa interessante pros clientes. Porque você quer fazer negócio. E tão enrolando. Tão postergando. Tão embarrigando. Você fez uma ligação. Vamos marcar alguma coisa? O cara embarrigou. Vamos tomar um café? O cara embarrigou. Vamos almoçar? O cara procrastinou. Então pra essa turma que tá enrolando você, você tem que mandar um artigo, um vídeo legal pra caramba sobre o negócio dele. Você quer que eu preste atenção em você? Eu trabalho com cursos de vendas. Eu dou cursos de vendas. Mande uma mensagem sobre cursos de vendas. Como vender cursos de vendas. Como desenvolver um curso de vendas que eu vou olhar pra tua mensagem, cara. Tá entendendo? Então, segunda-feira de manhã é dia de mandar coisa legal para a turma. Outra parada, se você acordou, malhou, pegou o carro, entrou no ônibus, no trem, no jegue, pra ir até a empresa, o que você tem que fazer no caminho? Você tem que escutar um podcast bacana. Você tem que ler um livro, ou escutar um livro. Você tem que ler um artigo, ou ler uma revista, ou escutar a revista, ou ler o artigo. Use o caminho pro escritório pra dar um gás, cara. Pra dar um gás na sua cabeça, pra já chegar no meio do caminho aprendendo. Escutar todo mundo zumbi, dormindo, e vendo quem que foi pro paredão no Big Brother, velho. O que se dane Big Body? Se liga no que você tem que estudar, no que você tem que aprender na segunda-feira de manhã, no caminho pro trabalho, que você vai dar um gás também, beleza? E a outra coisa que eu queria falar pra você fazer na segunda-feira de manhã é pós-venda, cara. Faça pós-venda. Sabe esses negócios que você fez, vendeu alguns dias atrás, semanas atrás? É hora de fazer pós-venda, porque no pós-venda vai surgir uma cotação, vai surgir um negócio, vai surgir uma ideia pra iniciar uma nova venda. Então, pós-venda na segunda-feira de manhã, pra você, quem sabe, já fazer uma venda. Pra você iniciar um processo de venda com alguém que já gosta, conhece e confia em você. Tá entendendo? Então, segunda-feira é dia de botar pra quebrar, porque representa 20% dos seus dias de vendas, cara. Beleza? Segunda-feira é nova, quarta-feira, não quero ver você no escritório, colocando papel da esquerda pra direita, apagando e-mail, não quero ver você no Instagram, não quero ver você no Facebook, eu quero ver você indo pras cabeças. Beleza, galera? E pra pegar mais essa energia desse calendário, dessa agenda, dessas coisas que você tem que fazer, pula pra dentro dos meus cursos, cara. Tem o Vendedor Rainmaker, que eu vou fazer agora na estrada, aí no mês de maio. Se você tá vendo esse vídeo no ano 2729, continua tendo curso, clica aqui embaixo, clica aqui embaixo. Se o curso não acontece ao vivo, ele está gravado, você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Pula pra dentro, vai ter em Porto Alegre, vai ter em Curitiba, vai ter em Belo Horizonte, vai ter aqui em São Paulo. Eu quero ver você cara a cara. Sai aí do 0800, Zé Mané. Sai do 0800, para de gastar dinheiro com cerveja. Para de gastar dinheiro com os viagens blá blá blá, e vem aprender, vem educar, vem aprender, vem crescer, cara. Vendas cura tudo, beleza? Tem o Vendas cura tudo online, você pode chamar o Jordão aqui pra palestrar na sua empresa, a meia hora, duas horas, cinco horas. Fazer um curso, fazer uma palestra, fazer um workshop só pra turma de vocês, em qualquer lugar do Brasil, do planeta. Ou faça a inscrição no Rainmaker, que tá aqui embaixo. Tá tudo os links aqui, beleza? Pula pra dentro, abraço!